Música O que esperar das próximas safras de cana de açúcar? Essa dúvida preocupa os produtores da matéria-prima do açúcar e etanol. E em busca de respostas, eles acompanharam a palestra do presidente executivo da UDOP. Antônio César Salib falou sobre a safra atual e o que esperar do ano que vem. A perspectiva de médio prazo, os fundamentos de médio prazo são muito bons. Então, teoricamente, a partir de 2015, nós devemos voltar a ter um preço bom de açúcar. E o etanol também deve acompanhar de alguma maneira. O governo vai precisar de etanol para atender a demanda dos carros, flex. Então, tudo indica que nos próximos dois anos, daqui a dois anos, a gente tenha preços bons e os fundamentos são bons para isso daí. Enquanto isso, os fornecedores precisam colocar em prática a difícil missão de aumentar a produtividade e diminuir os custos. O momento é o momento de se melhorar a tecnologia, é o momento que nós temos que aumentar a nossa produtividade, baixando nossos custos, para que a gente sobreviva esses próximos 18 meses, que são um período em que nós vamos ter, provavelmente, um preço de açúcar baixo, um preço de etanol também baixo. A palestra fez parte de uma reunião anual com fornecedores e parceiros da usina Diana, em Havanhandava. Uma oportunidade para saber mais sobre o setor e ainda estreitar o bom relacionamento. Como é que fez um compromisso com eles, durante o ano, traz algumas palestras e mostrar para eles o que está acontecendo no mercado. Porque, geralmente, o produtor agrícola, ele planta cana, ele fica em casa, não tem conhecimento de muita coisa. Então, essas palestras servem para poder mostrar a eles, alertar a eles, como é que está o setor, como está o preço da cana dele hoje. A Diana pretende manter um patamar aí em torno de 40% de fornecedores e 60% de cana própria. Então, para isso, com a expansão de 2015, nós vamos adquirir mais canas, vamos ajudar o fornecedor nosso no que a gente puder, mas sempre pensando em baixar em 3 km o nosso raio.